Contos Assustadores da Marcha Queridos amiguinhos, hoje eu vou contar para vocês uma história terrível e muito pavorosa. É sobre uma menina que tinha pavor de médicos e a horrível coisa que aconteceu com ela por causa disso. Tarde, muito tarde da noite, Sima preparava um jantar para seus bonecos. Com a massinha de modelar, ela fazia costeletas escuras de porco. Ela fazia também um creme com mingau de amido. Então, sentou seus bonecos e começou a alimentá-los. Um pouco para a vovó, outro para o vovô, uma para a mamãe e assim por diante. Resumindo, Sima dava comidinha para os bonecos e ao mesmo tempo, a menina comia também. E assim, a noite chegou. Sima estava na cama, mas não conseguia dormir, pois o estômago dela estava agitado como um pântano. Ela deveria ter contado para sua mãe o quanto antes. Sima tinha medo de contar e sua mãe levá-la imediatamente ao médico. E isso seria tão terrível que o melhor era ficar sofrendo. Meu estômago vai ficar mais forte com as dores. De repente, Sima ouviu alguém respirando forte e muito perto dela. Sima então se levantou da cama e tentou descobrir quem era que estava chorando lá dentro do seu armário. Parecia não ter ninguém ali. Apenas a boneca de porcelana Luísa, que estava encostada na parede. E então, com a luz do luar, Sima pôde perceber que os grandes olhos da Luísa estavam marejados de lágrimas. De repente, alguém gemeu baixinho embaixo da cama da Sima. Sima olhou e lá estava seu ursinho Teddy, deitado e chorando. Ai, a minha barriguinha, a minha barriguinha. E imediatamente, de todos os lados, eles começaram a gemer. Sim, Mosca, chame uma ambulância. Estamos com dor de barriga por causa do mingau e das costeletas. Sima tremia dos pés à cabeça. Mas como assim, ambulância? Médico é a coisa mais terrível que existe no mundo. Se um médico for chamado por causa de uma emergência, ele imediatamente vai querer dar para todos nós um remédio amargo e horrível. Ele vai mandar todos vocês mostrarem as línguas e, sem piedade, vai enfiar uma colher na sua boca. E aqueles que gritarem e resistirem, o médico vai agarrar e levar todos à porta para um hospital. Mas aparentemente, os brinquedos não se importavam com quem iria levá-los, nem para onde. Ai, mas que dor de barriga! Todos eles gritavam e não queriam parar. Nesse ponto, a barriga da Sima doía tanto que, diante dos seus olhos, ela viu listras azuis e rosas, alguns pontos laranjas e nuvens da cor verde. Havia também dragões rosados que comiam rosquinhas enquanto voavam sobre as nuvens verdes. Mas Sima só teve tempo para pensar em uma coisa. Vejam só quantas rosquinhas que os dragões comeram! E depois, ela voou para o outro lado. Um bom tempo, ou pouco tempo depois, Sima finalmente despertou. Então, ela tocou na barriga e não parecia doer mais. Sima, então, abriu os olhos e não fazia a menor ideia de como tinha ido parar naquele estranho quarto de paredes brancas. Sem ter nada para fazer, Sima resolveu apertar o botão. Então, bingo! A porta se abriu e uma dama de branco apareceu. Limpíssima, alva e toda sorridente. Bem, agora ela vai querer me desejar feliz ano novo, Sima pensou. Mas a dama de branco não vinha de um conto de fadas. Ela era uma médica. E ela não tentou dar a Sima nenhum remédio amargo. Mas apenas deu um tapinho em sua cabeça, tocou em sua barriga e disse para ela. Seria melhor se tivesse comido laranjas, em vez daquelas invenções com massinha. Se não tivesse comido tudo aquilo, então não teria que ter vindo às pressas para o hospital. Bem, até que este hospital não é tão ruim assim. Pensou Sima. A doutora é uma pessoa fenomenal. No futuro, não terei medo e nem direi a ninguém que ela é uma pessoa do mal. Isso mesmo! Não tenha medo de hospital, só de quem cozinha mal. Principalmente as pessoas que tentam cozinhar sem ao menos se lavar. Havia um bom menino que morria de medo de pegar uma infecção. Se um gato espirrasse perto dele, o menino imediatamente ia acabar sofrendo um grave ataque do coração. Vou contar a vocês agora uma horrível história que realmente aconteceu. Todas as crianças sabiam que a velha lagoa estava no deserto. Era mesmo uma armadilha mortal. A lagoa, na verdade, não era grande. Aliás, era rasa. Mas as meninas morriam de medo de andar nas redondezas. Todo mundo dizia que sapos pegajosos viviam na lagoa. Lesmas sedentas de sangue. E até mesmo um enorme monstro das águas. Então, os meninos resolveram caçar um monstro da lagoa de uma vez por todas. Eles arrumaram as mochilas e se prepararam para o início da sua aventura. Gashka e Gashka levaram algumas tábuas velhas e começaram a construção de uma jangada. Para que pudessem navegar pela velha lagoa tenebrosa. As batidas dos martelos, porém, eram tão altas que Sion Muska ficou com medo e começou a choramingar. Não batam com muita força! Parece até que estão martelando a minha cabeça! Gashka e Gashka não deram ouvidos a ele. Levantaram o mastro, pistaram as velhas e tentaram fazer uso do vento. E Sion Muska sentou-se ali com medo do futuro, enquanto murmurava para si mesmo. Ai, que medo! Vamos entrar na lagoa tenebrosa agora e eles podem pegar catapora! E depois vão acabar me contaminando também! Sion Muska se agarrou com a caixa de remédios que sua avó havia colocado na mochila, para caso de ele precisar. Enquanto isso, Gashka e Gashka pegaram as sobras de madeira e começaram a empurrar para longe da margem, movendo as jangadas. É o fim! Pensava Sion Muska. Eles vão acabar pegando tétano com aquele pedaço de pau velho. Então, Sion Muska resolveu usar uma máscara para proteger o nariz que escorria e para evitar que pegasse tétano. Por sorte, ele tinha uma máscara que tinha sido colocada na mochila pela avó. Gashka e Gashka estavam suando, mas continuaram empurrando até ficarem com os rostos vermelhos. E Sion Muska achou também que os meninos haviam contraído rubéola. Ele pegou então uma garrafa com desinfetante verde e jogou no corpo inteiro, para não ser contaminado pela rubéola. Gashka e Gashka começaram a cantar. Vamos lá, Duminoushkas unidos! Vamos já para vencer esta lagoa do mal! Mas enquanto cantavam, os meninos se esforçaram demais. Por isso perderam o equilíbrio e caíram dentro da água. Naquele exato momento, Sion Muska foi entrando em pânico. Estava assustado e gritava. Agora esses dois bobocas vão me contaminar com uma gota! Ele vestiu então uma roupa de mergulho, que também tinha sido colocada na caixa de remédios pela sua avó. Gashka e Gashka saíram da água e estavam rindo como dois bebês. E então, eles viram com os próprios olhos um monstro das águas que usava roupa de mergulho e uma máscara contra a gripe. Gashka e Gashka não tiveram medo. Capturaram o monstro das águas e decidiram levá-lo para darem um susto nas meninas. Mas as meninas não ficaram com medo dele. Elas logo perceberam que o monstro das águas era na verdade Sion Muska. Afinal de contas, ele roncava muito alto. Muito bem! Vocês conhecem pessoas como ele? Elas tossem, espirram e sabem tudo sobre qualquer doença. Elas assustam as crianças ao redor com todos os tipos de enfermidades. Choramingam e espalham boatos. E as pessoas ficam tão assustadas que correm para as farmácias para comprar todos os tipos de remédios. O melhor é ficar longe dos boatos, cuidar bem de si mesmo, exercitar-se regularmente e manter sempre a boa velha higiene. Coma mais frutas! Pois desse modo, nem infecções, nem doenças, nem moléstias ou bactérias serão fortes para deixar você doente. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Hum... Eu acho que eu vou começar uma investigação! Ah! Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Macho e urso, vamos lá! E o só como é muito fácil? E agora, você pensa!